Meus passos hoje Tem o som de nada Qual sombra estéreo Que desliza fria Percorre os cantos Da casa empoeirada Cheia de tanta coisa E tão vazia Outrora via Aquela meninada Na algazarra E na euforia De uma infância Feliz e descuidada De cor e luz A casa toda enche Hoje o silêncio Ocupa a passarela A sua história Não tem mais enredo Antes tão grande Hoje tão pequena O mestre sala Foi embora cedo Hoje o silêncio Ocupa a passarela E a sua história Não tem mais enredo Antes tão grande Hoje tão pequena E o mestre sala Foi embora cedo Antes tão grande Hoje tão pequena E o mestre sala Foi embora cedo E o mestre sala Foi embora cedo E o mestre sala Até a ficou Amém.